Bom, eu estou voltando aqui com vocês, 17 horas e 36 minutos, eu estou voltando, mas eu vou mostrar para vocês essa parte aqui da cidade, tem uns cafés aqui, interessante, e vamos dar uma parada também para dar uma descansada, e lembrando a vocês que a parte muito interessante aqui na região de Tiradentes, para vocês terem condição de visualizar toda essa parte. Gente, eu não vou demorar com esse vídeo, porque já são quase duas horas que eu estou caminhando por aqui, vamos dizer quase três horas, e realmente estou um pouco cansado, mas nada impede que eu possa ainda continuar mostrando para vocês essa parte interessante aqui da cidade. Eu estou passando aqui numa pontezinha, que dá acesso a uma das partes da cidade, muitos automóveis atravessam aqui, aliás nem devem, porque tem até um bloco de concreto que impede essa passagem. Eu vou descendo aqui numa das praças também de Tiradentes, 13 de outubro, o ano 2015, são quase 18 horas, e essa é a parte principal aqui da cidade. Então tem reforma aí, a prefeitura cuidando um pouco, estou mostrando para vocês que é importante a gente mostrar as partes que interessa. Uma farmácia, uma farmácia, o sol está se pondo, e temos condição de mostrar alguma coisa aí de Tiradentes para vocês. Estou atravessando aqui, andando um pouco, e tem alguns cafés interessantes, muita coisa interessante aqui na cidade para vocês conhecerem, viu gente? Muita coisa interessante mesmo. Eu vou entrar aqui nessa praçazinha aqui em Tiradentes, mostrando para vocês. E tem uma parte de alguns cafés também muito agradáveis, para que vocês possam curtir a tarde, né? Tem uma loja chamada Marcas Mineiras, e não deixa de ser uma das atrações aqui na cidade. Eu vou ficando por aqui nesse meu sexto vídeo, um vídeo curto, mas lembrando a vocês que eu terei condições de trazer também no meu canal do YouTube alguma coisa muito agradável sobre a cidade aqui de Tiradentes. Bom, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!